A pita que começou o jogo. Começou rápido! Vestindo calções azuis, olha só, antes desse invade já vamos rapidinho aqui então que vai ter invade. Miles vem de Malphight na rota superior, o Yokai vem de Lissin, Hot Guy and Wheels vem de Oriana na rota central, Fortunas com a sua MF em Fortunas, e o GVN Kageyama vem com seu Nautilus, já o time vermelho vem o Fubuki no seu top, não, foi o pai velho de Ryzen no top, o Lufini de Zack na jungle, o Fubuki Atsuya de Ryzen na rota central, e o Panikiri e o Vanitas no kart vindo completando a botlane de Trash e Zai respectivamente. Excelente análise. Bem analisado pelo José, em vez da equipe azul, aparentemente não vão encontrar ninguém, viu Desica? Mas ambos a equipe vermelha só está apenas na proteção, o Trash está meio perdido pingando fora da base. Não sei se ele vai conferir lá não, viu Caicão? É, então, aparentemente os dois times estão um pouco com medo de um do outro, né? Eles devem saber que um estava invadindo o outro, eles não quiseram manter o Invade, decidiram voltar pelo PAF normal, e vamos continuar o jogo. Mas deu pra perceber o aumento de nível. Que um dos analistas aqui na nossa mesa redonda fez, o Lissin comprou somente uma poção, tem 100 de ouro guardado na base, é uma estratégia, você que é um main de Angol. É estratégia, José, com certeza, porque Lissin é o campeão que não perde muito a HP na jungle, então ele está economizando 100 de gold para o seu primeiro recalho, José. Vamos observar os primeiros itens que ele vai voltar, viu? 15 Cup, Nectar Shop, deixe a sua gatinha mais invustes com as suas bijuterias, os acessórios adequados. Nectar Shop, apresentei a sua gatinha. Voltando na ativa, DG, acho que o AD não funcionou. Não funcionou. Mas vamos pro drone, vamos pro drone, deixa eu puxar o drone. Marquinhos. All engage. Excelente. O AX funcionou assim, Marquinhos. Vou comprar dois acessórios para a minha gatinha. Legal, olha no topside. Malfight contra o Kog, o Kog já está sem. Mara, flex! Flex! Simulade pro Kog. Primeiro abate na equipe azul, vermelha, Kaikan. Olha, muito bem escolhido ali a troca do Wukong, né? O Malphite não respeitou, infelizmente. Enquanto isso, está tendo dois vedores no bote, a Zé está batendo o P no Boruc. Então, não, é só uma kill mesmo, né? Bem analisado, Kaikan. Olha a criminalidade, galera. 2x0 para a equipe vermelha, beleza? Beleza. Olha o Zé que vai encontrar de frente com o Lecim. Onda Sonic atingido. O Kexil por Kexil auto-ataque com o queprocado. A passiva vai ser devastada. Vai peter a porta. Olha o flash! Oriana não quer nem tirar a passiva. Oriana é realizada. Ele é Ryzenstein para cima. Juntamente com o Lecim, o Lecim foi para cima. O Kexil, Onda Sonic atingido. Ah, não saiu por nada. Olha o Nachos no mid. O Nachos vai carabar, mas não tem follow-up e ficou por isso mesmo, viu, Kaikan? É, infelizmente a comunicação deles não devia estar muito harmônica, né? Porque o Nachos chegando ali, eu acredito que era um bom abate no Ryzen sem flash com o Iggy Night Young. Pergunta polêmica do Olympics. Vale a pena abrir mão do jogo para pegar a alma da montanha? O que vocês acham? Espera que tem ninguém tirando o Ryzenstein, o Zeke foi para cima, o Thresh gravou, puxou. Para cima do Zeke foi eliminada, mas está trazendo o curazinho do Fortuna, foi para cima. Sai o Ryzen, justamente com o teleporte do Nukong, o teammate do Ryzen para buscar, justamente a Oriana foi preso. Abatido, flash foi dado, dragão do vento garantido para a equipe vermelha, viu, Galinho? Mataram o meu time, filhos da puta. Olha, andou a Sonic, o teammate do Malfight, W do Lessy, juntamente com o teammate do Kog, mas foi abatido. O teammate, bicuda do Lessy, mais um abate para a equipe azul, viu, Galera? Chama! Kezi, ao analisar esse combo, dá para anotarmos uma bela comunicação por parte da equipe azul. Bem encaixadinho para a equipe azul, Aralto estardado, Kezi, o da Oriana, proteger. Beleza, o Zeke está no Rio, juntamente na contenção, bote nele em trocação franca, mas o foco é no Aralto, hein, câmeras? Aralto pela equipe azul até agora, hein, José? Exatamente, bem analisado pelo José, o Kog foi para cima, por cima do Malfight. Fight, o da Sônica do Lessy, pegou maestria, juntamente com o emoji, foi mostrado, o Zeke vai para cima e pulou. Pulou, e busca da derrotação, o Kog com o Zeke foi para cima, o Lessy flashou, foi flash por o Zeke, abatido, eliminado, e o Malfight saiu com vidas, viu, Gaikan? É, infelizmente o time azul ali, ambos não tinham ultimate, né, para essa luta, e acabaram perdendo mesmo, eles mereciam a derrota. Eita merda, mais um copo. Olha o Lessy na bot lane, não foi visto pela wide, creio eu, viu, Gunutar? Depende de um grab do Nautilus para a ocorrência acontecer na jogada. Olha o grab na malevolência, está mirando o Nautilus, o Thresh está tomando distância. O da Sônica do Lessy, apenas para puxar a wave e soltar o Aralto, viu, José? Faltando no Aralto, a torre está com cinco barricadas, não vai ser um Aralto tão bem aproveitado, principalmente o ouro vai ficar todo na mão do Lissyn, já que eles não conseguem se aproximar para pegar o ouro. E lá, ouro para o Lissyn, duas barricadas a menos nessa torre, e a Oriana vai ser pega, Kenji. A Oriana foi pego, juntamente com o combo de todo o Ryze, flash para sair vivo. Olha o flash de reubição, na Oriana do Thresh, juntamente com o Nautilus. Foi para cima, segundo o Bama Vigila, risado, double kill do Thresh, o Zek foi para cima, mal fight, olha a pedra. Juntamente, o Gil pegou a bate, o Mairis, triple kill para o Thresh, vantagem para a equipe vermelha, ficou 3 por 1, viu, Desica? Meu Mairi. Cadê o alerta antes, Mairi? Que grepe foi esse? Meu Deus, que grepe foi esse? Olha só, dá. É verdade, Marquinhos, foi 3 por 1 para o time vermelho. Vou ter que nebulizar, família. Olha o dragão, segue sequência, equipe. Olha o Fubuki vindo para a gameplay. Ok. 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 Olha o dragão, os asseram serão garantidos pela equipe vermelha, juntamente pelo Lens, juntamente com a Nogueira. Olha a equipe da sequência, viu, José? Preciso nebulizar. O cara nebuliza e não, é maluco. É isso aí, galera do reggae. Edvaldo Pé de Gleito Rasta, fazendo a festa para a galera, gravando nosso primeiro DVD, aqui no povoado Santo Tonho. Até lá, aí, com certeza. Olha a pedra. Edvaldo Pé de Gleito Rasta, fazendo a galera debochão legal, ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra. Eita, galera. Olha o Zé que foi pra cima do nerd. Chama, 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 chama. Como é que é, rapaz, cara? Cadê o Zé que eu sei derando, nerd? Cadê o Zé que eu sei? Cadê o Zé que eu sei? Cadê o Zé que eu sei? Cadê o M? A equipe vermelha já tem muita vantagem em ouro, 9.500 para eles nesse momento. Vamos pegar esse arauto com certeza, não tem nem como a equipe azul lutar. Mas o Lizzy quer tentar, olha a sentença, ele vai dar o CC para continuar no kill. O Yokai usa o seu flash para se posicionar, o Fubuki vai pra cima e o Vanitas garante a kill. O ultimate. Xinga lá, acho que sendo carregado, mas vai ficar por isso mesmo, não. Ele foi pra cima e não deu nada. Será que foi o jogo hoje? Vai ser stomp? Se eu fizer a BT, dá pra dar, mano. Agora que os caras veem isso na live, eles vão arranjar o bico. Deu o que? E eu aqui, 0,7, 0,8 assistência. Olha eles, olha eles, olha eles, olha eles. Eu tô com 2,8, filho. Essa é a equipe azul, é a equipe azul. Eu fudido, mas não fora. Esse é o time que tá perdendo, é o time que tá perdendo, galera. Deixa eu ver o time vermelho. Vou ver o time vermelho. Esse é o time vermelho, esse é o time vermelho. Aí entrou alguém na cal, aí. Ghost. Ghostizada? Ghost. Repararam que eu entrei na cal. Voltei, família, voltei. Os caras repararam que eu entrei na cal. Não, os caras ficam ligados, mano. Fudeu. E olha só, o pai velho vai sendo pego pelo Kaganama, encontrando no Manamano. Quatro jogadores ao redor dele. O Thresh usa a lanterna, mas usa o ultimate ultimate, o ultimate final do inicação na sequência. O Sterak é procado. Ele usa o ultimate pra sair, tem warden na lanterna, não consegue pegar. Toma, o visionário é morto. Gil pra a equipe azul nesse momento. 31 a 15 no geral. Mas o Ryze tá lá embaixo no watch. O Fubuki vai tentar bater nesse inibidor. Só o barão iniciado pela equipe vermelha. Olha o barão, olha o barão, olha o barão. Olha o barão, olha o barão, olha o barão. O barão já vai acabar caindo. Vai tirar o teleporte na base e vai pro backdoor. O Fubuki cai pro backdoor. Enquanto isso, a Luka vai explorando aqui. A Oriana já é abatida, ultimate da MF. Parece que faz fóssegas no Lufini. E ai, cara... Ai, calica. 4 jogadores mortos pra apenas um. E o Fubuki na base vai dando o GG. E ai, o Danana. Todo respeito ao jogador hot. Olha o cara se matando. Exatamente, José. E essa foi a primeira vitória da equipe vermelha. A vermelha ganhou também. A equipe vermelha da equipe vermelha. A paixada do Lufini ganhou. A equipe vermelha da 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 equipe vermel